Hum, confira nesse vídeo 24 famosos que destruíram suas carreiras, alguns que foram super cancelados. Mas a galera continua insistindo. E você, tira alguém dessa lista sim ou não? Bloco Social, começando! Oi gente, que tal começar por José Maier, um dos atores mais queridos e, por que não, profissionais da TV brasileira. Ele foi cancelado e acabou destruindo sua carreira depois de uma brincadeira com uma maquiadora na TV Globo. Desde então tá aposentado do Plim Plim. E aí, você traria ele de volta sim ou não? Quem também tá cancelado pelo público é o Dado Dola Bela, o marido da Vanessa Camargo que tá no BBB 24. Pois é, muita gente lembra que ele já participou de várias polêmicas, confusões com Luana Piovani, com apresentadores de TV. Você traria o Dado de volta sim ou não? Vamos que a gente chegue ao MC Gui, que já foi um queridinho da turma do funk. Mas hoje em dia, depois de polêmica com menina lá na Disney, com praias, com confusões em eventos, muita gente diz que não queria o ingresso dele nem por um real. E aí, você pagaria? Tiraria ele da lista sim ou não? O Vitor Chaves, o irmão do Léo, Vitor e Léo, muita gente lembra da confusão com a ex-mulher dele anos atrás. Eles que já chegaram a ser apresentadores de TV, refizeram a dupla, mas não conseguiram fazer sucesso. E aí, você traria ele de volta ao sucesso sim ou não? Vamos que a gente chegue ao Naldo, que já foi Naldo Pene, que já foi Naldo novamente. É o MC Naldo, o funkeiro e suas confusões, seja com o filho, com a mulher, com alguns outros cantores. Muita gente diz que ele não tá cancelado. Tem gente que diz que ele tá. E você, o que é que acha? Vamos que a gente chega ao MC Biel. Ele já foi sensação entre a turma paulista, carioca, um funkeiro super querido, mas teve confusão com a ex-namorada, teve palavras ditas nas redes sociais e hoje muita gente diz que não pagaria um real para assistir um show seu. Pagaria sim ou não? Chegamos a Karol Conká e muita gente lembra do BBB quando ouve o nome dessa mulher. Ela já foi apresentadora de TV, já gravou discos de sucesso, já foi garota propaganda de muitas marcas, mas depois do BBB, uma carreira ficou meio um tanto quanto bagunçada. Já o MC Pose faz muito sucesso entre os ranqueiros, mas dizem que ele tá meio cancelado depois que abandonou a família e foi curtir noitadas. teve polêmica ao tentar entrar em uma casa de show no Rio de Janeiro quando foi expulso. Bateu o carro e muita gente diz que não, não pagaria nada por ele. Também tem muita gente que diz que não pagaria um real para curtir um show da MC Pipoquinha e aí tem treta. Você pagaria sim ou não? A MC Pipoquinha é uma das maiores cantoras do Brasil ou ela tá precisando reformular a sua carreira? Muita gente lembra do sequestro falso, lembra? O Alexandre Frota já foi ator, galã da TV Globo, mas se envolveu em algumas polêmicas. Bom, ele desistiu da carreira de ator, se tornou político e aí teve treta com a família Bolsonaro. De um milhão de votos, caiu para 15 mil. Será que ele tá cancelado como ator e cancelado na política? Sim ou não? O Robinho já foi ídolo da torcida do Santos, da seleção brasileira, do Milan, da Itália, mas a gente sabe onde acabou essa história. O rapaz encerrou sua carreira depois de ser processado pela justiça italiana. E aí, ele pode voltar ao futebol? O que é que você acha? Chegamos a um homem santo, o apóstolo de Jesus Cristo, Valdemiro Santiago. Muita gente lembra que durante a pandemia ele vendeu feijão por mil reais para curar a Covid. Teve também um banco, colchões e muitas histórias que fazem com que muita gente não acredite nele. Você acredita, Valdemiro? Sim ou não? O Rafinha Bastos já foi muito querido, mas depois que se envolveu em polêmicas com Vanessa Camargo e outros famosos, muita gente não gostaria de estar num podcast ou num vídeo do YouTube com ele. E você? Rafinha, tem talento? Merece voltar ao sucesso, sim ou não? Chegamos então a Macaulay Culkin, ele que fez muito sucesso quando era criança e muita gente lembra. Depois disso, ele cresceu e se envolveu em inúmeras confusões lá nos Estados Unidos. Hoje, muita gente não quer tê-lo num elenco de um filme, de um programa de TV. Pode ou não pode. Chegamos então a Nego do Borel. O funkeiro já se envolveu em muitas confusões, briga com ex-namoradas, dando dinheiro na rua, muita ostentação. Hoje, faz conteúdo adulto. Muita gente não quer vê-lo de volta ao funk. E você, traria de volta? Vamos que a gente chega ao Manuel Soares, ex-apresentador do Encontro. Muita gente gosta do Manuel, outros não. Fato é que ele foi demitido da TV Globo após supostamente tretas com funcionários nos bastidores. Ainda dizem que ele e Patrícia Poeta não são muitos amigos. E aí, traria de volta à TV? O goleiro Bruno, esse aí, pode dizer que encerrou a carreira e já faz tempo. Depois da polêmica com uma ex-namorada, com um filho, ele tenta se erguer no futebol. Mas parece que por lá, ele não vai fazer sucesso novamente. O que é que você acha? Chegamos ao Monark, que na minha época era uma marca de bicicleta. Esse youtuber tá banido de vez do YouTube. Todos os seus vídeos. Isso porque ele já falou algumas coisas que pra muita gente foi considerada ofensiva e imprópria. E aí, é bom sim ou não? Chegamos a Deolane Bezerra, que é sempre conhecida como a viúva do MC Kevin. E antes disso, muita gente nem a conhecia. Depois foi pra Record, onde não pode aparecer mais depois de Treta na Fazenda. Em outros canais de TV, bom, a moça nem aparece. Só com subcelebridades. Léo Dias também, só com subcelebridades. Porque os famosos que já quiseram muito aparecer em suas colunas, hoje fogem do famoso. O Fofocalizando tá afundado de vez. E Léo Dias, depois do caso Caio Carçanho, muito difícil ter quem fique do lado dele. Vamos que a gente chega ao Gilberto Barros, o Leão. Depois que foi demitido da Rede TV e da Band, ele tem um programa aqui no YouTube. Mas depois de falas polêmicas contra gays, ele foi processado pelo Ministério Público de São Paulo. E bom, tá complicado pra ele. Vamos que a gente chega a Léo Lins, que era co-apresentador do The Noite com Danilo Gentili lá no SBT. Mas depois de suas piadas xenofóbicas com nordestinos e com mulheres, deu muito o que falar. Ele acabou sendo demitido do SBT e cancelado por muita gente. Nessa história, o Dudu Camargo, queridinho de Silvio Santos no SBT. E aí muita gente lembra da história, o suposto história do cocô nos camarins lá do canal de Silvio Santos. Ele foi demitido e apareceram muitas confusões por aí. Contrataria Dudu Camargo para o seu canal? Sim ou não? Para encerrar, André Valadão, que também é apóstolo de Cristo. E muita gente lembra das falas um tanto quanto homofóbicas que ele sugeriu que seus fiéis fizessem lá nos Estados Unidos contra os gays aqui no Brasil e também por lá. Esse cara, bom, perdeu todos os contratos, tá um tanto quanto cancelado. E aí, você tiraria alguém dessa lista? Colocaria alguém? Plata social. Tchau, tchau. Tchau.